Beleza galera, estou aqui mais uma vez, testando na CRF, queria já deixar uma consideração para vocês, quebrou, essa porra aqui não vale nada pro torque, muito bonito, mas não vale nada, primeira voltinha já quebrou, não vale nada, quebra a toa, é o seguinte, fui lá na oficina do Luciano, deu uma mexida aqui, mexeu no livro da boia, acabei de dar duas subidinhas aqui nesse morrinho aqui, o pessoal conhece como Tupo, a moto já mudou o comportamento, o que que estava acontecendo, quando você pegava uma subida, ela começava a perder potência, ela afogava, aí com isso consequentemente eu conseguia queimar aquele combustível e perdi a potência, eu dei um pequeno teste ali, eu já percebi toda a diferença, subi de segunda, devagar, tirei a mão, eu dava a mão para poder ver se ela ia afogar, não, ela ia e disparava, ia e disparava, então foi isso aí, dessa vez eu acertei, daqui a pouco eu vou voltar para falar aí, o que foi que eu fiz, né, por enquanto, não, posso até falar agora, mexemos um ponto na agulha do carburador, tá, subiu um ponto, ou seja, esse é o ponto, o chiclete está mais ou menos um 145, mas esse não é o definitivo, ainda vou colocar o 150 de novo para testar, mexemos no nível da boia, isso está interferindo muito, então fica com a gente aí, eu vou dar uma subidinha, filmando aqui pelo peito, para vocês dar uma olhada aí, vocês vão sentir um pouquinho o torque da criança, valeu? Vou jogar aqui pela lateral, porque, aquelas caneletas ali, estão muito ruins de tracionar, está muito seco, não é um subidão brabo, mas já é alguma coisa para a gente testar. É, rapaz, está jogando muito. Galera, esse morrinho foi pequeno, mas como vocês puderam perceber, a moto entregou potência, do início ao fim. Enquanto eu estava dando a mão, ela estava indo, certo? Vamos lá no outro agora. Vocês podem ver que eu roei, mas eu botei a mão e ela foi, ela foi, foi, não cabeçou. Ela não afrouxou, em momento algum ela afrouxou, já melhorou, muita coisa, mas aqui está muito ruim de subir. Vou tentar mais uma vez, tá? Depois eu vou para o desafio. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Não subi não, mas ela veio no grau. Viu, galera? Mesmo de segunda, torque baixo, ela não crochou. É isso aí. Valeu. Você viu? Tirei um pouquinho a mão de segunda, tá? E ela manteve, a força não diminuiu. Bom, tá aprovado. Agora é só ir lá no subidão pra ver qual vai ser. Valeu. Deixa o like aí. Se não for inscrito, se inscreve. Escreva aí no comentário o que achou. Bom, galera, cheguei. Vim aqui dar um teste agora no Morro do Retorno. Olha lá, a nuvem tá lá em cima nas árvores. Então vamos para lá pelas nuvens. Não pense que é baixo esse morro, meu filho. Que é o mais alto aqui da região. Aqui não tem um morro mais alto, mais inclinado e mais difícil que subir do que esse. Olha a diferença. Com a moto boa, até onde que eu vim de primeira. Olha aqui, olha a subida aí. Tá vendo? É outra coisa. É outra coisa. Eu tentei 50 vezes e não consegui subir, cara. Agora onde eu cheguei? De primeira. Uhul! Aê, grau de erva. Fala agora, garoto. Caralho, o morro é grande, hein? Olha aí. Olha isso, galera. Olha isso. Olha. Isso aí. Quem gostou, dá o like. Na segunda tentativa, hein? Olha aí, galera. Vou descer o morro. Até para descer o negócio aqui é ruim. Tive no lugar errado. Agora já era. Para descer não é fácil não, hein? Ih, ui, ui. Tive no lugar. Tive no lugar. Tive no lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, cavalo brabo. Vamos lá. Tem que jogar a segunda, a primeira não deu certo. Vamos lá. Vamos lá. Que caceta. Cheguei, cara. Ali, do lado. Eito. Vamos lá. Eita, caro. Eita. Eita, caro.